E aí galera, tudo bem? Estamos aqui, meu nome é William, estamos na queda livre Paraquedismo, vamos fazer mais um jump Agora nós estamos aqui com a Janaína E aí Jana? O que você está sentindo? Muito medo Muito medo? Deixa eu ver a mão Não, a mão está feia Está tranquila E aí, está com quem? Faz um aqui, vai para trás também E aí, o que mais? Estamos morrendo de medo Fala galera, e aí galera? Fala galera, e aí galera? Fala galera 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 Você fica, você fica, Jana Calma Eu vou tentar antes de você, me espera Vem aqui na minha frente, Jana Eu vou ser a primeira Pode vir aqui, pode vir das três Não, vai ser a Ju, eu vou lá Vai, está aí Vai, está aí Vai, está aí Ai meu bem, está aí Estou sofrendo Olha o seu pé E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.